É isso, o JC não acredita de novo naquele carro. Já tem lixo aqui na rua, como que o cliente vai entrar aqui com lixo? Só pode ser aquele que não acredita naquele carro de novo. Ei, tem alguém aí? Restaurante, ô restaurante. O que é isso aqui? Isso aqui é restaurante? Isso aqui não tem carro de restaurante. Você é proprietário disso aqui? Sou eu, sou eu, Joaquim. Você é proprietário, quer dizer, não aprendeu nada do ano passado. É obra, é obra. O que é isso aqui? Mostra aí isso aqui. Você acha que cliente chega para comer? É essa porcaria de lixo aqui em Túlio? Quem vem aqui? Você de novo reclamando, ou de novo. Vou pegar panela, vou jogar de novo. Não, você falou que melhorou. Você vê quanta confissão? Esse quadro que ele chama de fiado. Quem é fiado? Fiado somente para pessoas maiores de 99, acompanhado com os pais. Você é fiado, você fala o que é todo mundo. Você é fiado. Reclama. Cadê o cadáver? Cadáver não está para fazer ainda. Se cadáver está para fazer, imagina o prato como que está para fazer. Se nem cadáver está pronto, imagina o prato. Vai parar de reclamar? Assim não dá para... Mas passa ano, sai ano e o cara não para de reclamar. Ô, Francisco, para de reclamar. Não dá para comer nesse restaurante. É uma porcaria. Essas peluncas, tem que fechar. Cadê o funcionário? Não tem ninguém para atender aqui. Faltou. Faltou funcionário. Faltou funcionário. Tchau. Vai tomar no cu. Ô, JC. Cadê você? Onde está você? Ô, onde está você? Ele quer saber agora o quê? O que você quer saber, Jaquinha? Agora você quer saber qual é o cozinho? Mostra o cozinho para mim. Cozinho. Fica à vontade. Mostra o cozinho. A melhor cozinho do mundo, Jaquinha. Ok. Deixa eu ver agora o cozinho. Cadê a praia? Cadê a praia? Cadê a praia? Ah, praia tem pouco. Eu conheci em dinheiro. Você não toma jeito. Não tem comida aqui? Não tem. Cadê você ter roupão de cozinheiro? E não tem comida para cozinhar. Não tem. Não tem cliente. Não tem cliente. Por que a gente será que não tem cliente? Porque é uma jossa aqui. Não tem comida. Cadê funcionário? Não tem funcionário. Não tem funcionário. Quer dizer, e para que você comprou esse gelécto? Já que você não cozinha nada, você não tem comida, não tem cliente. Eu estou esperando cliente. Você vem aqui. Só reclama. 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 Não para de reclamar. Eu vou jogar tudo. Aqui não tem água para tomar. Não tem nada para tomar. Eu vou passar fome aqui. Eu vou ligar para pedir comida em outro lugar. Você é louco. Não, não é assim. Não é assim. Vai dar certo. Vai dar certo. Espera um pouquinho. Vem aqui. Não, não. Espera um pouco. Vem aqui. Você tem problema na cabeça, Jaquinha. Pensei que você melhorou da outra vez. Agora já falhei outro restaurante. Agora falhei esse aqui também que nem começou. Você é vergonha da profissão. Eu não vou tomar essa merda não. Tchau, tchau, tchau. Não vou tomar essa merda não. Vai se poder tomar no cu.